Legendas por TIAGO ANDERSON 3, 2, 1, RACU! RACU! Demorou, eu já tô chegando O beat eu só tô analisando Independente de quem perde Isso aqui é o freestyle Todo mundo sai ganhando mais Demorou que agora eu vou vim quente Sabe por que você não se olha no espelho Demorou, você é o Boica Me chama de George Iceman Eu vou quebrar o seu joelho Não te chamo de nada porque cê é ruim Não me olho no espelho porque até o espelho tem medo de mim E ele não me encara, não sou topei assim É porque eu sou o início Eu sou o meio, eu sou o fim Eu vim para ser tudo, eu sou objetivo Então pode botar o beat que eu sou agressivo Ninguém vai perder, pois isso leva a loucura Rimando nós dois aqui Quem tá ganhando é a cultura Sabe que o bagulho aqui Cê tá mó comédia Sabe como é que é? Claro que o espelho não tem medo É porque quando cê olha eu me pega Eu sou mó comédia assim sem caô Mas até o Coringa foi comédia Até ele ver a terror, né não? Aí o jogo já virou sem hipocrisia Pensei na piada, cê nunca entenderia Nem quero entender É porque o bagulho aqui tá pra corromper Na moral meu mano vai se lascar Tá chegando perto demais Qual foi você, quer me beijar? Não quero te beijar senão eu te falharia Eu tô te respeitando sem hipocrisia Mas na moral façamo bom assim Sim, você é até bonitinha Mas não pense tanto assim Isso é... Freestyle Só Freestyle Demorou? Muito barulho pro primeiro round Uou Quem achou que foi superior? MC Boica, barulho e mão pra cima Uou MC Estela, barulho e mão pra cima Uou Estela Uou Boica Uou Bora cá, outra lá Jurados 3, 2, 1 Boica 1 a 0 Volta Tudo que vai Volta Vem geral tá nao pra cima Vem geral vem É semifinal família Levanta a mão aí Vem geral vem geral Vem geral Eu posso? Vem geral vem Vem geral vem 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 Isso daqui é terminal E fazer isso dá trabalho E quem veio pra conversar Vem pra casa do caralho Isso daqui é terminal Fazer isso dá trabalho E quem voltou no Bolsonaro Vem pra casa do caralho Vem 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 É porque o Boica veio da lama Eu sou aquele que já pesou umas gramas Eu não sou o terror nem comédia Mas sou aquele cara que geral pensava que ia fazer drama Mas não sou o drama E não tem vitimismo E por isso que o Boica sempre traz o magismo Não machismo Sem cinismo E por isso que eu tô fugindo de todo esse egocentrismo Meu egocentrismo Só que eu acho que aqui você fica com a ideia farta Sabe qual é a diferença Não é vitimismo Então sou a mãe solteira de uma filha parda Sabe como é que é Que o bagulho é louco Sempre fazendo o que é Sempre o insano Sempre fazendo esse bagulho Eu tô virando o mundo Até porque eu nunca tô comentando engano Não vou atacar Vou bater no peito Porque eu fui criado por uma Ela tem o máximo respeito Não ignoro E eu tô ligado Que é um peso do caralho Ser mãe solo É um peso do caralho O bagulho você sabe que espalda Sabe por que é um peso do caralho Porque o paixão deu E acha que é só tacar frau É isso Sou sagaz E manda a pensão E acha que fez demais E fica lutando pra puta que pariu Sendo que na hora da Foi o puto que partiu Foi o puto que partiu mais Você sabe que minha ideia aqui não é caô Mas você tem que entender uma coisa O que é pensão do lado do bagulho Chamada amor Muito barulho pro segundo round E aí terminal Quem achou que foi superior MC Estelar barulho e mão pra cima MC Boica barulho e mão pra cima Boica Estelar Jurados 3, 2, 1 Terceiro Boica 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 tá na final Muito barulho pro MC Estelar